O que é a missão de Cristo? Dessa declaração de missão. Pode ser? Ah, está aqui. Muito bem, vamos juntos? Nós temos uma missão, amar a Deus intensamente, amar aos outros intencionalmente e proclamar a Cristo continuamente. Aqui ao centro nós temos a ênfase desse mês, amar aos outros intencionalmente. É amar em obediência, não é amar em sentimento, mas é amar em obediência. E a base para essa reflexão sobre o amar aos outros intencionalmente está na primeira carta de João, primeira epístola de João. E eu quero convidar você que tem Bíblia Atroz, nós estaremos então meditando nesta primeira carta e no primeiro capítulo. Primeira carta e o primeiro capítulo desta carta. Então se você tem Bíblia e Atroz, meu desejo é que você abra a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, não tem problema, vai ser feita a projeção e você pode acompanhar a leitura do texto bíblico aí onde você está ou aqui conosco ou na sua casa pela transmissão do Youtube. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se com ele, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a Sua Palavra não está em nós. Que o Senhor faça-nos mais uma vez, compreendedores da Sua Palavra. Amém. Eu quero, nesse instante, convidá-los a meditar sobre essa afirmação da nossa missão, que é amar os outros intencionalmente, a partir daquilo que apresenta o evangelista João na sua primeira epístola, na sua primeira carta. E eu quero fazer isso a partir de algo que eu escutei muito tempo atrás, quando cheguei aqui. Era uma música daquelas conhecidas como chiclete, que ficava grudada no ouvido da gente, que ficava se repetindo, repetindo. E era o hit do momento, há uns 20 anos atrás. E eu vou ler a música, eu não vou cantar, porque também não faz muita diferença se você ler a música ou cantar a música, porque para ela isso não tem tanto sentido assim. Mas é uma música que tem um título muito interessante, que tem a ver com aquilo que eu gostaria de conversar com os irmãos Lins, que diz o seguinte, eu só quero ser feliz, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Fé em Deus, DJ. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, 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 onde eu nasci. Ah, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer com tanta violência. Eu sinto medo de viver, pois moro na favela, e sou muito desrespeitado. A tristeza e a alegria aqui caminham lado a lado. Eu faço uma oração para uma santa protetora, mas sou interrompido a tiros de metralhadora. Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela, o pobre humilhado, esculachado na favela. Já não aguento mais essa onda de violência, só peço autoridade um pouco mais de competência. Depois desse brinde àquilo que nós chamamos de cultura e poesia, eu quero fazer um destaque acerca do motivo por que João escreveu esse epístolo. E esse texto que eu acabei de ler, essa música, ela fala sobre uma realidade que muitas vezes se confunde com uma outra que contém a palavra de Deus e que é um dos principais motivos de João ter redigido esta carta. É a questão da felicidade. E diferente daquele que escreve a música, a felicidade não é um desejo só de quem mora na favela, mas ela também é um desejo de quem talvez nunca tenha ido a uma favela. A busca pela felicidade, ela não encontra abrigo apenas em quem não tem recursos. A busca pela felicidade, ela está presente na vida de todo mundo. Todos nós, em algum momento, externamos o desejo de queremos mais daquilo que a vida pode nos dar e desejamos viver de uma forma mais feliz. Mas existe uma outra palavra que parece ter o mesmo sentido, que nós encontramos nas escrituras e nesse texto, como um dos motivos pelos quais esta carta foi escrita, que é a palavra alegria. Ela parece muitas vezes se confundir com a palavra felicidade, mas elas são completamente distintas, tanto naquilo que é a motivação, quanto naquilo que é o desafio ou aquilo que é a destinação desta busca. E aí eu quero colocar para você que João escreveu esta carta no primeiro capítulo com um motivo, e o motivo escrito lá no verso 4 é o seguinte, escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta carta tem como motivação a plenitude da alegria. E é bom que você saiba que Deus deseja que você viva uma vida cheia de alegria, de plena alegria, alegria completa. Esse é o desejo de Deus. Pedro vai dizer na sua primeira carta, no verso de número 8, o seguinte, mesmo não tendo visto, vocês o amam, falando sobre Jesus. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível, ou algumas versões indescritível e gloriosa. E Jesus falou aos seus discípulos sobre esta mesma plenitude de alegria, e ele vai relatar isso lá no capítulo 15, no verso de número 7, no verso 11. E ele diz que esta alegria, ela tem um fundamento. E é importante a gente perceber esse fundamento, porque essa alegria tem a ver com permanecer nele. Se eles, os discípulos, permanecerem nele, eles vão experimentar desta alegria plena. Olha o que diz o verso 7 do capítulo 15 e depois o verso 11. Se vocês permanecerem em mim, e como isso acontece? E as minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, a palavra de Jesus, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. E aí no verso 11 ele vai dizer o seguinte, Tenho lhes dito estas coisas, estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. A plenitude da alegria, ela é resultado direto da presença de Deus em nós, e da nossa permanência na palavra que Jesus nos deixou. E aí no capítulo 16, versos 23 e 24, Jesus vai ampliar aquilo que ele fala sobre essa mesma alegria, e ele vai dizer, Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada, eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. E aí ele continua, Até agora vocês não pediram nada em meu nome, Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Ou seja, na vida de oração, que é a vida de comunhão com Deus, que é a vida na palavra, que é a vida de obediência, que é uma vida de dependência de Deus, nesta vida nós temos a plena alegria. E aqui a plenitude de alegria tem exatamente esse sentido, de que a comunhão com Deus, o permanecer em Deus, o estar em Cristo, alicerçados na palavra dele, nos trará uma vida de plena alegria. E aí é importante quando a gente faz essa distinção entre felicidade e alegria, porque felicidade ela tem uma qualidade que é uma qualidade emocional, o fundamento da felicidade é um fundamento emocional, e o fundamento da alegria ele é espiritual. Enquanto a felicidade ela fala daquilo que tem a ver com as nossas emoções, ou percepções sobre a vida, a nossa alegria ela tem a ver com a nossa percepção, e a nossa vida em Cristo. Enquanto a felicidade ela tem a ver com circunstâncias exteriores, a nossa alegria ela tem a ver com a realidade eterna, espiritual e interior. Por isso que elas podem até parecerem como palavras semelhantes, mas elas são completamente distintas. Para que a gente possa ter ideia, a felicidade tem a ver com quando as coisas estão indo bem. Sei lá, você acampou de comprar o carro que você queria, você está morando na casa que você sonhou ter, você está no emprego que você desejou, e aí você está vivendo aquilo que é a felicidade, se estar experimentando naquele momento. É nessa hora que a gente, por exemplo, lembra de um filme que fala sobre isso, sobre a busca da felicidade, quando aquilo que o filme passa, diz que no momento que ele consegue aquele emprego, ele então sente que aquele momento é o momento da felicidade. é aquele momento e aquele instante, aquela condição circunstancial, momentânea, temporal, instantânea, que acontece. Aquilo ali tem a ver com felicidade. Agora você pode dizer, olha, eu comprei o carro que eu queria, estou dirigindo esse carro, e aí você bate o carro. A felicidade que levou você àquele carro, ela foi embora da mesma forma que surgiu. num instante. Você vai, compra o carro, estaciona, e você chega um dia lá e o carro foi roubado. Você foi tão feliz para aquele lugar, com o seu carro, querendo mostrar para todo mundo que você agora estava de carro novo, e aí levaram o seu carro. E junto com o seu carro, se ali estava a sua felicidade, foi embora a sua felicidade. Você está passando por um momento de dificuldade financeira, e chega alguém para você e diz, olha, eu vou passar aqui um cheque de 100 mil reais para você, e aí a pessoa passa esse cheque para você de 100 mil reais, e aí você, caramba, dá aquela felicidade no seu coração, você vai, corre, chega no banco, bota o cheque, sem fundos. A felicidade foi embora. Porque a circunstância é para aquele momento. A felicidade é aquele instante. É aquilo que acontece naquele momento só. Mas quando a Bíblia fala da alegria, quando a Bíblia fala daquilo que é a obra de Deus, no nosso coração, ela vai além, ela fala daquilo que Deus realiza em nós, que é a obra do Espírito, e que não é variável, não é uma questão circunstancial, não é uma questão que tem a ver com aquilo que está ao nosso entorno. Não são as coisas que nós temos ou deixamos de ter. Ela não acontece quando eu recebo algo, ou deixa de acontecer quando eu perco alguma coisa. Ela permanece porque ela está alicerçada no próprio Deus. Ela está alicerçada no próprio Cristo. Não é aquilo que está me acontecendo, que vai me dar alegria, mas é aquilo que eu estou vivendo, em quem eu estou vivendo, aonde eu estou alicerçado. E não importa o que aconteça, se você está em Cristo, se você é de Jesus, se a palavra dele permanece em você, se a sua vida está alicerçada em Jesus, não importa o que aconteça, esta alegria continuará a jorrar do seu coração. Ela continuará a existir, porque nada há que possa acontecer neste mundo que seja maior do que aquilo que existe em nós. Por isso que João vai afirmar, olha, maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. O Deus que habita a minha vida, o Deus que habita o meu coração, que poderia escolher qualquer lugar do mundo, como fala um dos autores cristãos mais conhecidos, ele diz, olha, mais do que Max Lucado, quando ele diz mais do que qualquer outro lugar, ele poderia escolher para viver, mas ele escolheu o meu coração. Maior é o que está em mim, do que aquilo que está no mundo. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa a realidade que você enfrente, a alegria do Espírito, haverá de continuar a jorrar do seu coração. Quando a palavra de Deus fala de alegria, ela fala de fruto do Espírito. Os irmãos lembram o que acontece lá em Gálatas 5, 22, que diz, mas o fruto do Espírito, não são os frutos, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Isso é fruto do Espírito, não é produto do meio, não é produto da vida, não é produto das circunstâncias, não é produto daquilo que eu tenho ou deixo de ter do meu esforço, mas é obra tão somente do Espírito Santo de Deus em mim. É por isso que a minha alegria, ela é permanente, ela não pode ser tirada por aquilo que está ao meu redor. E diante disso, queridos, eu gosto sempre de lembrar dessas pessoas que marcaram a minha vida com a sua alegria. A alegria que não se deixou vencer ou que não se permitiu ser trocado, tirada pelas circunstâncias e situações. Alguns aqui devem lembrar da irmã Maria José que morava lá no fim do mundo na casa de um pastor de favor, um pastor que era cego e abriu a casa dele para ela morar e ela dormia no chão com seus oitenta e tantos anos de vida e era sempre um sorriso, uma alegria, um ânimo, uma felicidade, vinha todos os domingos, não chegava atrasada à escola bíblica dominical nem por um decreto celestial. Não faltava culto, não faltava reino, não faltava nada. E aí quando ficava doente, locavam, era no hospital, um dia eu fiz ela lá em Irajá, estava lá no pano de Irajá e aí a enfermeira disse, pastor, pelo amor de Deus, o senhor é pastor dela assim, ajude a gente, mas o que está acontecendo? Fale com ela, ela está incomodando todo mundo. Eu digo, a irmã Zezé não pode? A Zezé é uma santa, ela não faz esse tipo de coisa. Pois é, pastor, cinco horas da manhã ela acorda e fica lá para a janela. Deus, o senhor é lindo. Aí acorda todo mundo, pastor. Fica cantando, louvando, querendo bater palma na hora, antes dos outros acordarem, pastor. É a alegria do céu. É do Espírito de Deus. Não tinha saúde, não tinha casa, não tinha emprego. Ficava brava com a gente porque a gente comprava o remédio dela, diz, igreja não é para dar dinheiro para ninguém, a gente é que tem que dar dinheiro para a igreja. Todo culto que vinha, ela perguntava, pastor, tem alguma campanha hoje para eu dar uma oferta? Ganhava menos de um salário mínimo. É gente cheia de Deus. E aí você vê muitas vezes pessoas que têm vidas extremamente privilegiadas e vivem desesperadas atrás de um instante de alegria. Ou melhor, de um instante de felicidade. Aqueles que têm a vida em Cristo têm uma vida de alegria, de alegria plena. essa é a promessa de Deus para nós. Mas isso acontece, segundo João, porque duas outras coisas vão caminhar juntos com essa vida de alegria. A primeira vitória sobre o pecado. Olha o que diz o capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, da primeira carta do João, verso 1. Meus filhinhos, mais uma vez, escrevo a vocês para que vocês não pequem. Ora, o texto estava falando do não pecar aqui é a vitória sobre o pecado. Se existe algo que entristece profundamente o nosso coração, chama-se pecado. e se você não fica triste quando peca, você precisa entender o que significa ser salvo. Porque se existe algo que entristece o coração de alguém que é de Deus, é o pecado. Alguém que peca e não fica triste com o pecado tem algum problema acerca daquilo que é a compreensão da sua salvação. ele não entendeu ainda o que significa ser um salvo. Por isso é importante que você entenda a sua alegria. Ela conduz a outras realidades. Ela vai nos levar à ideia de que nós desejamos o que Deus deseja. A vitória sobre o pecado não é o não cometer o pecado. Isso pode ser resultado do seu esforço. não, eu não quero adulterar. Não, eu não quero ser desonesto. Não, a questão bíblica, a vitória sobre o pecado não é só não cometer o pecado. É ter alegria na obediência à vontade de Deus. Não é só não fazer o que é errado. É ter prazer em fazer o que é certo. Isso é vitória sobre o pecado. A vitória sobre o pecado é não apenas quando você não deixa você deixa de cometer o erro mas é quando você deseja viver uma vida de santidade. Que a alegria do seu coração está em viver de um modo que você agrada a Deus. Não é simplesmente olha, eu não faço nada de errado. Olha, eu vivo uma vida reta sou extremamente infeliz. Meu coração vive cheio de tristeza não faço nada de mal com ninguém. Não, irmão. Aquilo que a Bíblia diz é que nós somos vencedores sobre o pecado porque nós somos alegres por obedecer a palavra de Deus. Nós temos prazer em fazer o que Deus manda. Os mandamentos de Deus não nos são penosos. A gente não sente o peso por obedecer ao Senhor. A gente sente o prazer em ser obediente ao Senhor. Você não sente peso por fazer a vontade de Deus. Você sente prazer em agradar aquele que lhe salvou que deu a sua própria vida para pagar o preço do seu pecado e dar a você a vida eterna. Essa é a ideia da felicidade ou da alegria verdadeira que provém de Jesus. A vitória sobre o pecado não é não mais fazer o errado mas a vitória sobre o pecado é ter prazer em fazer o que é certo. A terceira coisa que João vai afirmar sobre o que deve ser feito é que ele diz que essa certeza da alegria ela é acompanhada com a firmeza e a certeza da salvação capítulo 5 verso 13 vai dizer capítulo 5 de 1º a João verso 13 diz escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do filho de Deus para que saibam que tem a vida eterna nós temos alegria porque não somos mais escravos do pecado mas porque vencemos em Cristo o pecado nós temos alegria porque o Espírito de Deus habita em nós e nós temos a alegria por sabermos que somos eternamente de Jesus nada vai mudar essa realidade nós somos eternamente de Jesus eu tenho a certeza da vida eterna saibam que vocês tem a vida eterna nós não teremos a vida eterna a vida eterna não começa quando eu morro a vida eterna não começa quando eu partir desta vida para outra a vida eterna começa quando eu entrego a minha vida a Jesus recebo dele na minha vida e tenho certeza desse selo que é a presença do seu Espírito em mim neste momento eu tenho a vida eterna a vida de Deus habita em mim pode acontecer o que acontecer podem fazer o que quiser comigo podem trucidar o meu corpo podem colocar na mais fornalha mais quente que existir podem incinerar o meu corpo mas eu tenho a vida eterna e estarei eternamente com meu Deus mas o pastor vai dizer olha se incinerar vira cinzas eu digo meu irmão se Deus me fez do pó o que é que custa juntar as cinzas e me fazer de novo e me dar um corpo glorificado o que é que tem de difícil para ele ele vai me dar o corpo glorificado eu vou ressuscitar ele foi o primeiro e eu haverei de ressuscitar e viverei eternamente com Jesus porque ele venceu a morte é por isso meu irmão que quando nós nos juntamos neste lugar para celebrarmos ao nosso Deus celebrarmos a sua obra em nós celebrarmos a obra do seu espírito na nossa vida nós o fazemos porque estamos cheios da alegria de Deus que não pode ser corrompida não pode ser tirada não pode ser roubada não pode ser destruída porque ela permanece eternamente porque é a presença do próprio Deus em nós Deus está em nós eternamente essa é a certeza do Senhor por isso queridos eu quero deixar para você olha nós estamos sim vivendo uma missão mas não é uma missão no sentido de ah eu vou fazer alguma coisa difícil ah eu preciso amar as pessoas pastor amar gente o senhor sabe o que é isso? tem umas pessoas aí se eu conheço gente direito pastor eu conheço já vi gente de tudo que é forma e jeito tem que amar esses aí também também mas eu quero dizer para você que não é difícil sabe por que não é difícil? porque a alegria de Deus habita em nós o Espírito Santo de Deus está em nós a vitória sobre o pecado o egoísmo aquilo que é o desejo da sua autossatisfação o desejo de querer as coisas tão somente para o seu bem estar para o seu bem quando a gente tem a vitória sobre o pecado quando a gente tem a vitória sobre a morte nunca será difícil amar ninguém nós teremos prazer em viver esse amor a cada dia e prazer em viver essa alegria em todo instante as circunstâncias elas não vão ser melhores para você porque você é um cristão todos nós vamos enfrentar circunstâncias e dias difíceis todos nós vamos passar por desemprego por aflição por perda por luto todos nós vamos enfrentar inimizades críticas calunhas todos nós vamos passar por isso agora é bom que você entenda isso todas estas coisas vão passar elas vão passar mas a alegria de Deus a presença de Deus a vitória de Deus e a vida de Deus eterna permanecerão para sempre em nós estas vão passar todas elas a enfermidade vai passar vai ter um dia que ela deixará desistir mas a alegria do Espírito Santo de Deus sempre estará em nós permanecerá em nós para sempre eu quero desafiar você a cumprir a missão mas eu quero dizer para você que cumprir a missão de amar ao outro não é uma missão de ah que pena né Deus mandou vou ter que amar esse sujeito não tem jeito poderia ser outro fulano aí né outro um extraterrestre marciano e quanto mais longe melhor né então lá em Marte ele Marte eu aqui então a gente pode se amar sem problema ele não me incomoda não incomodo ele fica tudo na paz não você pode amar você deve amar porque você pode viver isso plenamente a partir da presença bendita e eterna de Deus na sua vida você pode eu não sei se você quer mas você pode você pode amar você pode amar o próximo Deus lhe deu poder para amar o próximo você pode fazer isso não por falta de opção mas por uma escolha e a escolha de viver de obediência ao Senhor como motivo para viver uma vida feliz e alegre e plena neste mundo você pode hoje você pode decidir cumprir a missão de Deus a missão de viver uma vida feliz uma vida plena uma vida alegre uma vida completa uma vida espiritual e uma vida humana e emocional saudável e sensível para a glória do nome de Deus você pode Deus lhe permite isso ele lhe capacita para tanto você pode que hoje você seja plenamente plenamente cheio da alegria de Deus que hoje você saia deste lugar transbordando de alegria que aonde quer que o Senhor o conduza a sua vida venha refletir a sua vida venha transbordar da alegria do céu e que muitos muitos possam ser alcançados possam ser alcançados a partir da alegria de Deus que transborda de você para a vida de outros se isso acontecer eu não tenho dúvida de que o que menos você vai precisar fazer é falar de Jesus sabe por que? porque eles certamente verão Jesus na sua vida amém eu quero orar com você neste instante Deus nós te somos gratos pela oportunidade de estarmos reunidos nesta hora como teus filhos como teus servos como aqueles que buscam do Senhor a resposta e a solução para todas as coisas que envolvem a nossa vida Deus neste instante que o Senhor nos traz a graça de lembrarmos mais uma vez que o Senhor tem o desejo de viver de vermos vivendo uma vida de alegria plena que o Senhor escreveu a sua palavra para que não tivéssemos dúvidas de que é possível viver de forma alegre e abundante na terra dos viventes ó Deus que esta manhã seja uma manhã de despertamento para vivermos plenamente a tua alegria que as nossas relações que os nossos encontros que as nossas conversas que as nossas atividades sejam as marcas daquilo que é a abundante alegria que existe em nós que em cada palavra em cada encontro e circunstância que a vida nos trouxer que tenhamos de Deus a capacidade e a coragem de transbordarmos da alegria do Senhor ó Deus fica conosco dá-nos Senhor graça nesse momento e ajuda-nos a vivermos todos os dias da nossa vida neste mundo de plena alegria e que esta alegria que percorrerá a eternidade possa ser vivida e experimentada por nós hoje de forma plena como fala a tua palavra ó Deus nós clamamos isso no nome bendito e precioso de Jesus Amém